Falando sobre dinheiro e sobre fraudes, o Ministério Público inclusive agora entrou na julgada porque são muitas as fraudes envolvendo o PIX. Vamos ver. Ministério Público de São Paulo, só na capital paulista, são mais de 60 casos diários de PIX suspeitos. Em todo o Brasil, só nos primeiros seis meses do ano passado, o Banco Central registrou 739 mil transações suspeitas. A vítima, normalmente, ela é obrigada, quando é checada, ela é obrigada a dizer que quer fazer aquela transação. Os promotores alertam para que as pessoas não emprestem contas bancárias em troca de dinheiro. Quem fizer isso também pode ser denunciado pelo crime de sequestro e pegar penas que ultrapassam os 15 anos de prisão. Aquele sujeito que fornece a conta, responde pela mesma pena daquele que está extorquindo. Todo aquele que concorre para um crime incide nas penas descombinadas. Ele vai responder, não importa, ah, mas eu emprestei porque eu estava precisando de dinheiro. Não importa, você recebeu 500 reais para abrir a conta, para emprestar a sua conta, você vai responder por esse crime.